Oi meus amores, Tia Day aqui e hoje eu trouxe uma abóbora de Halloween para pintar com vocês. A abóbora é bem simples, né pessoal? Ela é laranjada com os olhinhos e a boca amarela para poder destacar, né? Dá a impressão que tem luz lá dentro e o chapéuzinho de bruxa que a gente vai pintar de roxinho. Então, se vocês gostam de pintar desenhos aqui com a Tia Day e assistir os vídeos aqui do canal, não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha para cima. Todas as vezes que você clica no gostei, você está dizendo para o YouTube que você gosta dos nossos vídeos. E assim, todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar, tá bom? Bom, aqui já está quase finalizando a nossa abóbora. Fiz os detalhes lá embaixo das folhinhas de verde. E o que vocês estão achando do nosso desenho? Ah, que bom que vocês estão gostando, pessoal. Não esqueça, hein? Se inscreva se você não é inscrito ainda, deixa o seu gostei. E até o próximo vídeo. Beijo!